Brasil e Marrocos firmam um mega acordo que pode gerar bilhões de dólares para as duas nações. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Estamos acompanhando, tanto na mídia aqui no YouTube, quanto na mídia aberta, televisiva ou mesmo mídia digital, sobre os acordos que o Brasil vem firmando nos últimos tempos com várias nações. Entre elas, o Brasil teve um encontro interessante com o país Marrocos, com representante dessa nação. O Marrocos é uma nação que fica na África, muito poderosa, uma nação que tem grande poderio financeiro. E eles estão interessados nos materiais bélicos do Brasil, não só em submarinos, no sistema Ásperos, AVTM-300, sistema como a A29-Spertucano, sistema como o KC-390, entre outros sistemas bélicos que são fabricados no Brasil. Eles estão querendo afastar da dependência de países potência e estão querendo realizar parcerias com nações que são desenvolvidas, a sua indústria militar, e que eles podem beneficiar para a fabricação dos seus próprios materiais em um futuro. Sendo assim, isso pode beneficiar as duas nações, pois teria bilhões e bilhões investido nos projetos e também na venda e transferência. Alguma das publicações que eu tive o prazer de ler fala ali que o Brasil e o Marrocos podem desenvolver em pouco tempo, visto o aporte financeiro das duas nações, sistemas antiaéreos interceptadores ou mesmo mísseis, como a AVTM-300, de forma melhorada. E sistemas esses que podem ser transportados pelo cargueiro KC-390, também transformando ainda mais o KC-390 em um vetor utilizável, não só em padrão OTAN, mas também para países emergentes, como é o caso do Marrocos e outros países dentro da África, que vem, por sinal, evoluindo muito nas últimas décadas no seu setor militar. O Astros poderia ser utilizado como plataforma para a criação de um sistema antiaéreo interceptador e esse dinheiro que seria investido poderia ser muito útil não só para a indústria bélica brasileira, mas também para a indústria bélica marroquina e também a evolução das duas nações como potência dentro do cenário não só regional, mas também mundial. Vemos que, nos últimos anos, os poderes vêm sendo mais igualados, vêm sendo mais equilibrados e o Brasil, como um gigantesco país, além também de um país que tem uma política interessante de amizade com outras nações, deve, sim, aproveitar esse momento de aquecimento e alavancar de vez não só a sua parte política industrial, mas, principalmente, a sua indústria bélica, que é muito poderosa e tem muito a alcançar. Muito obrigado e valeu!